Música Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansar, pra vencer Se a noite escura está, tua luz me guiará Basta que me toque, Senhor Eu estou sempre esperando As bênçãos do meu Criador Ele é meu alto refúgio E meu eterno Salvador Se o Senhor está presente De nada eu temerei Deus é a paz da minha alma Em tudo eu vencerei Na sombra do homem potente Minha alma descansará Basta que creio somente Para a vitória alcançar Por isso não desanimo Nas lutas que estou a enfrentar Jesus que tem prometido Não me desamparará Gosta que me toque, Senhor Pra minha alma cansar, pra vencer Se a noite escura está, tua luz me guiará Basta que me toque, Senhor Amor Obrigado.